A etapa da Copa do Mundo Challenge de ginástica artística, a terceira de 2019, serão seis no total. Já tivemos, nesse segundo dia de atividades, três finais. Teremos ainda mais dois aparelhos, vamos começar agora com o solo feminino, já vimos a relação das atletas que vão participar. E a Maria Pana, da Romênia, será a primeira a se apresentar no solo feminino. Ainda teremos a barra fixa para os homens, a última final. Estou aqui com o Henrique Mota e a gente vai curtir a primeira apresentação. A Maria Pana e a gente vai curtir a primeira apresentação. A Maria Pana e a gente vai curtir a primeira apresentação. Maria Pana carregando toda a tradição romena na ginástica artística, a primeira apresentação que a gente acompanhou. Henrique? Essa foi a atleta que iniciou as disputas na prova de solo. Também oito ginásticas competindo, a primeira delas da Romênia, um país, como o Bruno acabou de explicar, muito tradicional na ginástica, mas é uma atleta que não tem um nível técnico que a gente costumava assistir da Romênia. É uma prova muito mais simples, grau de dificuldade menor, uma aterrissagem nas acrobacias que também não foi tão perfeita. A gente vê quando ela chega no solo, ela dá passos largos. A Romênia hoje já é um país que não ocupa as primeiras colocações nos campeonatos mundiais, nos Jogos Olímpicos. Foi durante muitos anos o país a ser batido na ginástica, mas atualmente não ocupa mais esse papel de principal, não estando entre as 12 melhores equipes do mundo no momento. Romênia que não participou da disputa por equipes no feminino na Rio 2016. 12.500 sem a nota dela, curiosamente nas edições anteriores, 2012 a equipe Romênia foi bronze, 2008 bronze, 2004 ouro, 2000 ouro, 96 bronze, 92 prata, sempre ganhando medalhas e não participou da edição dos Jogos Olímpicos de 2016. Música 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 Mais uma apresentação, a segunda a se apresentar nessa que é a penúltima final que você acompanha no Sport TV nesse segundo dia de transmissões. A Gokso Sali, da Turquia, se apresenta mais uma vez, segunda final que ela participa hoje. Ela classificou também para a final de trave de equilíbrio, faz aí na primeira acrobacia um duplo mortal carpado bem executado, uma chegada cravada. Aí logo em seguida ela faz uma sequência em que ela apresenta uma pirueta e meia, uma pirueta, aí ela pisa com os dois pés fora da área permitida, subiu a bandeira vermelha ali no canto. Música Nesse momento no giro sobre um dos pés ela também perde aí, olha a precisão. Dá uma desequilibrada grande nesse momento. Música Faz duplo mortal grupado para fechar a prova, pequeno salto na chegada. Música Apresentou algumas falhas durante a execução dos exercícios. Hoje, assim como na trave de equilíbrio, não foi o melhor dia de competição da ginástica da Turquia. Pequenas falhas que podem fazer com que ela fique fora do pódio ali no final. Guardando a pontuação da Gokso, já já teríamos mais uma Romena. As duas atletas da Romênia que estão participando dessa decisão, já já vem aí a Ana Maria Puyo. Não participaram da equipe do ano passado no Mundial. A Romênia levou a equipe para o Mundial na equipe feminina. Nós tivemos a décima terceira posição e as duas não estavam nesse grupo. 11,950. Finalidade de três décimos para ela. Mais uma vez, parece estar nem um pouco satisfeita. Ana Maria Puyo, vem aí mais uma Romena. Música 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 Ana Maria Puyo. Ana Maria Puyo. Apresentante Romena, mais uma, né? Vimos ali mais uma vez a Maria Pana. O compatriota dela acabou de se apresentar. Por enquanto a liderança é da Romênia. Maria Pana fez uma nota melhor do que a Gokso Xanli, que é a turca que se apresentou depois, Henrique. Um grau de dificuldade agora mais alto nessa prova. Ela tem mais dificuldade que as ginásticas anteriores. Tem aí, pode colocar a Romênia na primeira e segunda colocação até o momento. Boas acrobacias, boas aterrissagens. Esse é o giro sobre um dos pés, na posição agachada, que ela faz dois giros. Música Música A Romênia costuma também se destacar muito na prova de solo. É um dos principais aparelhos deles. Aí o momento do duplo mortal grupado. Chegada praticamente cravada também. Música A melhor série até aqui foi apresentada agora por essa atleta. Vamos ver quanto ela deve superar. 7,9 na execução. 12,850. A Romênia agora tem a dobradinha. Música Marlis Manersdorfer, que é da Áustria. Vai ser a quarta a se apresentar. Música 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 Apresentação da Marlis Manersdorfer. Austríaca Mais uma atleta aí competidora na prova de solo, com um grau de dificuldade menor do que as demais dinastas que se apresentaram até aqui. Ela faz uma prova que na primeira acrobacia ela executa um duplo mortal aí na posição grupada. Ela tem boa altura, mas uma precisão não tão perfeita na aterrissagem. Música Nesse momento ela faz uma pirueta e meia seguida de mortal estendido para frente. Novamente o pé esquerdo sai ali da área permitida. Um grau de dificuldade menor do que as demais atletas. Não deve incomodar aí a liderança da Romênia até o momento. Faz de última acrobacia apenas uma pirueta, faz de última acrobacia apenas uma pirueta, um salto bem simples para fechar a prova. Não é aí uma das principais concorrentes na disputa da medalha de ouro. Nessdorfer que foi campeã austríaca em 2017, primeiro grande título dela, austríaco no individual geral. Naquele momento desbancando a Jasmine Mader que era até então campeã austríaca e ficou com a prata naquele campeonato. Nos anota 11.600, uma penalidade de 4 décimos para a austríaca. Quarta posição de momento. E agora atleta da casa. Adela Saim. Representou já a Eslovênia em Jogos Olímpicos. E agora atleta da casa. A Eslovênia em Jogos Olímpicos. Apresentação da atleta da Eslovênia. Atleta da casa. Veja o símbolo da Rio 2016 na camisa do seu treinador. Ela que foi a única representante da Eslovênia nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Uma atleta de 29 anos. A ginasta muito conhecida na Eslovênia está sempre nas etapas de Copa do Mundo. Foi a representante também nos Jogos Olímpicos de Pequim. A tatuagem dela deixando clara a representação da atleta. Aí a primeira acrobacia, um duplo mortal para trás carpado. É uma prova que não tem um grau de dificuldade alto, mas tem uma boa execução. O atleta tem uma execução muito limpa nos exercícios. pequenas falhas nas aterrissagens. Esse giro não foi tão preciso. Uma expectativa muito grande do público em cima dessa apresentação. O atleta tinha a chance de estar aí e consegue estar entre as melhores. E faz uma graça, né? Está feliz e contente com o resultado. 12.500. A Eslovênia na segunda posição. Possibilidade aí de medalha para a Eslovênia. Nessa decisão teremos mais três atletas. Vem aí a Hilária Kaslin, que já teve medalha no dia de hoje. Para tentar mais uma. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau